No programa de hoje, vamos conversar com a estudante Luana Mizerra. Ela é membro da UMES, que é a União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, que acabou de completar 40 anos de história de muitas lutas junto ao movimento estudantil, não só no estado do Rio Grande Norte, mas também nacional. E com ela vamos falar sobre alguns momentos mais marcantes da participação da história da UMES em Natal e no Brasil, e ainda olhar um pouquinho para frente dentro de uma questão que vem sendo discutida no país inteiro, que é a importância, a necessidade de renovação das lideranças políticas no país. E tudo isso começa na vida estudantil. Seja bem-vinda, Luana Mizerra, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigada, agradeço pela oportunidade, pelo espaço cedido pela UMES, né, para falar um pouco das suas lutas, das lutas no movimento secundarista e aqui no Rio Grande do Norte. É um prazer tê-la conosco, Luana. Eu gostaria de iniciar pedindo que você possa compartilhar o seu conhecimento sobre o que que é a UMES e o que que ela significa para os estudantes, né, para algumas pessoas que não participam de movimento, que não sabem exatamente o que que é. Compartilha um pouquinho para mim, conosco, o seu pensamento. Como o senhor já falou, né, e apresentou, a UMES Natal, ela é a União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, representa todos os estudantes de Natal e região metropolitana aqui do estado do Rio Grande do Norte. E, assim, falar da UMES é, para muitos secundaristas, é falar sobre amor, resiliência e força, né. Eu acho que todo estudante que conseguiu pegar ali a sua jornada de 40 anos de UMES Natal, ele conseguiu entender que a UMES, ela é força, ela é resistência. Então, falar sobre o contexto gerado da UMES para o estudante secundarista é falar sobre isso e vivência, né, também. Eu acho que a UMES, se você é militante ou não militante, se você é membro ou não membro, é uma forma de aprender. Eu acho que todo mundo que passou pela UMES Natal conseguiu aprender um pouco, sabe, tanto de política, quanto de amizade, quanto de coletivo. Então, eu acho que a UMES é uma mãe, assim, que ensina o estudante, né, o secundarista a seguir sua vida aí, nesse mundo tão complexo que a gente vive, né. Sem dúvida, Luana. E a UMES, ela faz um trabalho, né, em cada estado brasileiro, ela faz um trabalho ligado, conectado aos gremios estudantis das escolas. Isso, né, a gente ajuda as escolas, né, estaduais e municipais também, né, algumas que são de ensino fundamental 2, mas o nosso foco é nas escolas de ensino médio, onde o aluno, ele está começando ali aquela consciência política, onde a gente ensina a ele, né, não ensina, mas mostra o que é um grama estudantil, ajuda a eles fazerem política dentro da sua escola, porque é ali que a gente começa a entender melhor, né, sobre a nossa vivência na sociedade e dali já começa a preparação para uma faculdade, para os DCEs, né, da universidade, que já é uma coisa mais grande, estruturada, ainda mais que ele precisa ter uma vivência ali no ensino médio, né, e eu acho que o grama estudantil é uma boa porta, né, uma boa entrada para esse novo mundo. Então, as entidades estudantis, tanto a APES quanto a UMES e a UBS, elas fazem esse papel, sabe, de ensinar e ajudar o estudante secundarista a formar grêmio, a entender que ali a gente começa uma liderança, que ali a gente começa um protagonismo e que a gente consegue mudar o mundo, sim, nas pequenas coisas e nos pequenos momentos. Sem dúvida. Começa dentro de nós e a gente, a partir da nossa conscientização, né, em relação a muitos temas, muitas pautas, muitas causas, começa a contagiar outras pessoas e aí vai se criando, né, a mudança que a gente deseja, sonha e precisa. Luana Bezerra, você como membro, né, dessa diretoria tão importante da UMES, União Metropolitana de Estudantes Secundaristas, eu queria que você falasse sobre, também, ao longo desses 40 anos, né, a UMES fez um evento de 40 anos, né, eu até agradeço, e se por um lado eu tô muito feliz de ter recebido uma homenagem, né, ao longo da minha vida eu participei de movimento estudantil secundarista, universitário, hoje na pós-graduação do mesmo jeito, né, e recebi uma homenagem muito carinhosa nos 40 anos da UMES, mas, infelizmente, por estar em Brasília, não tive como estar presente e comparecer. Mas, fechando esse parêntese, né, eu queria que você pudesse, ao longo dessa história de 40 anos da UMES, destacar alguns pontos importantes, alguns pontos marcantes da participação dos estudantes, não só na política local, mas também na política nacional. É, assim, a UMES, ela surgiu em mil e oitocentos e, em mil e novecentos e oitenta e dois, né, na verdade, é, 14 de maio, então, ali, tem uma trajetória, tem uma jornada, como o senhor disse, completou 40 anos esse ano, e ela não, não começou sozinha, né, aqui no Estado, vou começar falando nesse contexto do Estado, mas depois a gente, é, amplia, é, aqui no Estado, já existia a APES, né, Associação Português de Estudantes Secundaristas, que, ano que vem, faz 95 anos. Então, o movimento secundarista no Rio Grande do Norte sempre foi muito pioneiro, né, a primeira entidade estudantil do país foi fundada aqui, então, a gente sabe do nível de importância, de protagonismo, o Rio Grande do Norte tem na jornada secundarista. Então, a UMES, ela veio fazendo essa jornada, né, essa trilha, juntamente com a APES e com a UBS, que veio, um pouco antes, né, da UMES Natal, então, veio ali os caras pintadas e fora colo, né, então, foi momentos históricos, tanto para o nosso Estado, quanto no, no, no movimento nacional, né, do nosso país e dos, e dos estudantes secundaristas, porque foi uma coisa que repercutiu muito grande e, assim como foi o, o, fora Bolsonaro, foi, é, essas reivindicações, né, no passado, eu acho que o senhor, é, o senhor, é, consegue entender melhor isso, né, nesse âmbito, até porque fala um pouco na revista da gente, que a gente lançou nesse evento de 40 anos, então, conta um pouco da história e um pouco do, do protagonismo do estudante nesses, nesses momentos tão difíceis, é, da nossa, da nossa conjuntura, do nosso país, que foi momentos importantes, que marcou história, que marcou década, que marcou um ano ali, tão, tão importante, que os, os protagonistas foram os estudantes, né, foram, não só os estudantes secundaristas, mas os estudantes que estavam revoltados com toda aquela situação, que foram para as ruas pedir, realmente, é, soluções que não aguentavam mais, então, eu acho que falar desse contexto histórico do movimento secundarista e dos estudantes, é, falar sobre essas lutas, né, que foram vencidas, sim, assim como foi a luta, é, contra o governo do, do Jair Bolsonaro, que a gente venceu, que os estudantes, eles, eles foram para as ruas, eles protestaram, eles tiraram o título de eleitor, isso é muito importante a gente frisar, porque muitos estudantes, assim como eu, passou em escola tirando, é, título de eleitor de outros estudantes, que não sabiam que poderiam já votar com 16 anos, então, ir lá e exercer o seu, o seu papel de cidadão, é, reivindicando seus direitos, né, que muitas vezes foram, foram cortados, é, pelo governo do Jair Mercês Bolsonaro, é muito importante para a gente saber que a gente teve um papel importante nessa parte da história, que foi uma parte pequena, né, mostrando o contexto todozinho, mas que foi uma vitória muito grande para a gente, é muito importante isso, sabe, e a UMS esteve lá, a UMS deixou sua marca, a UMS, é, mostrou que, apesar de uma pandemia que a gente passou, os estudantes não estavam satisfeitos, é óbvio que a gente passou por um, por uma dificuldade muito grande, enfrentando uma coisa que a gente não sabia, que a gente nunca tinha vivido, e que muitos estudantes, é, por sua vez, ficou prejudicado por conta disso, por não ter a acessibilidade necessária para assistir uma aula, por não ter, é, a condição de ter um celular, de ter um wi-fi, e de ficar sem aula, e muitos deles até reprovaram de ano, por falta de compreensão, né, da, da, da gestão, e por falta de condições mesmo de assistir aquela aula, que muitos deles não tem, né, a gente sabe que hoje, é, a família brasileira, ela não tem tantas condições assim, e o governo governo não tinha essa sensibilidade, digamos assim, o governo estadual que tinha, tinha uma acessibilidade muito grande, mas que vai algo além, né, algo do âmbito nacional e federal, e que precisava dessa sensibilidade, e não foi isso que a gente viu, a gente só viu os cortes, a gente só viu o desmonte da educação, a gente só viu o sucateamento da educação, e algo que a UMS sempre esteve ali, tanto a UMS quanto a APES e a UBS também, sempre esteve ali ajudando, é, é, na contribuição, no internet pra geral, que foi uma conquista nossa, é, pra ajudar os estudantes que não tinham condições de assistir a aula, então a gente chegou no interior mesmo, a gente, é, cedeu essa, essa ajuda, né, esse, esse, essa contrapartida pros estudantes, pra que eles consigam alcançar os seus sonhos de se formar, e não só isso, né, a gente chegou com o alimento também, porque eu acho que isso é um dos pontos mais importantes, porque se o estudante, ele não tem o que comer, ele não tem motivação pra ir pra escola, e logo isso depois, ele não tem motivação pra terminar seu ensino médio, pra entrar numa faculdade, e algo que a gente sempre frisa, que o movimento secundarista, ele ensina você pra vida, então ele trabalha no coletivo, ele trabalha no individual, e ele ensina que no individual você não chega longe, você precisa do coletivo, você precisa estar ali e, e ter a sensibilidade, né, de que você sozinho não vai em canto nenhum, e que é bom você ajudar as pessoas, sim, porque ajudando o outro, você, cara, é surreal, porque você ajudando aquela pessoa, você vai receber algo em troca que não é bem material, mas você vai receber um sorriso no ojo, você vai receber um muito obrigado, e entender que aquela pessoa, um dia ela vai te agradecer, dizer, nossa, eu cheguei aqui porque você me ajudou com uma coisa pequena, que pra você não significa nada, mas que pra aquela pessoa foi algo muito importante, então, o internet pra geral, foi algo que brilhou em nossos olhos quando a gente chegava lá pros estudantes e falava, olha, a gente tem CCIS pra você assistir sua aula, tem um celular, tem um celular e tem internet, e ele brilhava os olhos, porque fazia dias que tava sem aula, até meses, e não conseguia esse meio de comunicação, então foi uma vitória dos estudantes, foi uma vitória do movimento secundarista muito grande. Maravilha, parabéns, viu Luana, por essa participação, essa luta que não foi fácil, né, e eu gostaria, Luana Bezerra, você como membro da UMS, União Metropolitana de estudantes secundaristas, né, nos deu uma aula, né, sobre a participação da UMS ao longo desses 40 anos de história, não só no plano local, mas também no plano nacional, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você vê a importância da mudança, da renovação das lideranças, que começa a partir da base. Muitas pessoas não têm noção, mas na hora que você tá na sala de aula, que você volta pra escolher um líder de sala, você tá começando a dar os primeiros passos no exercício da cidadania na sua forma mínima, que é através do voto, né, o voto é uma escolha, né, se você vai escolher o presidente da república, o líder da sua sala, ou o presidente do Grêmio, ou o presidente da UMS, na verdade você tá fazendo uma escolha. Como você faz essa escolha e o nível de responsabilidade de cada pessoa que você escolhe, né, isso aí é com o tempo que a pessoa vai aprimorando, aperfeiçoando e melhorando a sua decisão. Mas, na verdade, tudo parece que começa na escola, né, Luana? Sim, assim, hoje eu sou diretora de Grêmios, né, da UMS Natal, então a minha trajetória se casa muito com essa pergunta que o senhor fez. Quando eu entrei no movimento secundarista, eu estava no ensino médio, né, já ali no segundo ano do ensino médio, e foi quando eu conheci o Grêmio Estudantil da minha escola. Por coincidência, a UMS e a APS passaram na minha sala, ajudando a formar esse Grêmio Estudantil. Então, foi dali que eu comecei a entender, de fato, o meu lugar político na sociedade. Que um voto, ele não começa, ele não é só pra presidente, ele não é só pra governador, pra vereador, ele começa dentro da escola. É como o senhor mesmo disse. Desde uma eleição de líder de classe, que vai representar você em todos os locais ali da escola, até uma eleição pra presidente da República. Então, cada voto conta, e a UMS e a APS fez exatamente isso. Passou na minha sala dizendo que o quão era importante a gente organizar um Grêmio Estudantil. O quão era importante a gente entender que precisamos de pessoas, de estudantes, especificamente, que precisam representar a gente em outros fóruns, né, em outros lugares. Então, ali veio a consciência política, e eu acho que é o que a gente continua fazendo até hoje, né. Quando fala de modificação da estrutura, das entidades, ou até mesmo do movimento secundarista, a gente fala disso, de que pessoas passaram na minha sala formando o Grêmio Estudantil, e hoje eu passo na sala de outras pessoas formando o Grêmio Estudantil e ajudando eles a se conscientizarem nesse mundo político. Porque a gente vive política, né. A gente que são seres políticos, então a gente precisa entender que o nosso lugar na sociedade, ele precisa de uma imposição, a gente precisa se impor e que a gente não precisa deixar ninguém escolher pela gente. Se a gente estiver fazendo isso, a gente não vai ter direito nenhum de contestar aquela situação, porque a gente deixou pessoas escolhendo por nós. Então, a gente tem essa consciência, a gente passa essa consciência para muitos estudantes que não entendem ainda, até mesmo na questão de votar para diretor de sua escola, ou até mesmo de outros, de outros fóruns que existem dentro da escola, o conselho escolar, que muitos deles nem sabem que existem, mas que precisam estar dentro, e que muitas das vezes o Grêmio não tem espaço, mas que pela lei do Grêmio Livre ele também precisa ter esse espaço ali dentro. Então, as entidades fizeram isso na minha vida, e hoje eu passo isso para muitas pessoas, né, passando em sala e ajudando a ter essa consciência política mesmo, de que cada voto conta, é exatamente isso, cada voto conta, cada voto é importante, cada pessoa tem a sua opinião e precisa que ela seja exposta, se não concorda, o porquê de não concordar, sabe? Ah, eu não concordo porque eu não concordo, isso não é justificativa, precisa ter uma justificativa plausível, precisa ter um contexto de não concordar, e quanto também não concordar, apresentar uma contrapartida, olha, não concordo, mas eu gostaria disso, 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 porque a gente começa a incentivar uma oratória, a gente começa a incentivar uma argumentação que muitas das vezes é importante e que muitos estudantes não têm a consciência de que muitas das vezes ele não pode gostar de uma coisa, mas ele precisa explicar o porquê que ele não gosta, ele precisa apresentar umas contrapartidas, então, a UMS, ela faz isso comigo hoje, né, e eu tenho certeza que nas próximas gerações, daqui a quarenta anos, a gente vai ter outra pessoa falando exatamente a mesma coisa que eu tô falando aqui hoje, e falando das experiências que a UMS fez comigo, né? Sem dúvida, isso é muito importante, Luana, e nós sabemos que não é de um dia pra noite que se, digamos assim, que se forja, que se cria, que se faz nascer uma liderança de expressão nacional, né? De onde é que vem a construção de alguém que termina sendo um representante maior da nação, um presidente da república, um senador, um deputado, um vereador, de onde é que vem? Isso tudo começa da formação da base, né? Não se forma uma liderança instantaneamente, não é leite em pó, né, que você misturou com água, nem caldo de cana, né? Há um processo, né? E é muito importante essa formação de base, sem dúvida, no meio, a partir do meio secundarista, dessa participação nos movimentos, pra que a gente tenha no futuro, né, a renovação das nossas lideranças políticas. Luana, eu quero agradecer a sua participação no nosso espaço cidadão, seja sempre bem-vinda, eu deixo o momento final pras suas despedidas, junto a todos aqueles, aquelas que nos acompanham nesse momento. É, a UMIZ agradece a oportunidade, né, de estar participando desse momento tão único pra gente, e tão marcante, que é esses 40 anos de UMIZ Natal, a gente agradece essa contribuição do senhor, de estar aqui, dando esse espaço. A gente também convida os internautas a conhecer a nossa revista, a conhecer um pouco mais da nossa entidade da Anquil, qualquer coisa pode acessar lá, arrobaumiznatal, que tem lá falando da nossa história, tem lá falando da nossa luta, e quiser conhecer também a nossa revista, é só mandar uma DM, que a gente também tá disponibilizando também, sem problema nenhum. E se quiser também somar na luta secundarista, é só falar com a gente, a gente também tá à disposição. Se quiser fazer revolução, quiser organizar o programa estudantil, também fala com a gente, que a gente faça na sua escola, ou então a gente caminha outra entidade que é referente daquele estado, mas que a gente sempre esteja na luta, nos organizando para, em prol de uma educação pública, plural e de qualidade, né? Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigado, Luana, e leve meu abraço ao meu amigo Giroto, né? Foi nosso colega no mestrado, uma grande figura, né? Que tem uma história muito importante ao longo do movimento estudantil no nosso estado do Rio Grande do Norte, né? Um grande abraço pra você, pra ele e pra todos que fazem o movimento estudantil. Muito obrigada.